Olá meu povo, tudo bem? Então hoje é época de lua cheia Mas lua cheia não quer dizer que tem lobisomem não Mas lua cheia quer dizer que é uma época boa de pescar É isso aí, hoje nós vamos tentar pegar uma trairinha Vamos tentar, se a gente consegue pegar uma trairinha Eu vou pegar aí umas vistas aí, vou tentar pegar camarão E também uns barrigudinhos, de uma lambari E vou ver o que vai dar Mas antes de você ainda não estiver inscrito no nosso canal Se inscreve aí, deixa seu like, seus comentários Ajuda mais aí, para o nosso canal estar crescendo Aí vou ver se eu pego uns camarão aqui nesse canto Tem bastante aí Vou ver se eu pego aqui também nesse outro aqui Aqui também costuma ter um bocado de camarão Tem até uma tilata nadando por cima da água aí, dá para ver? Dá não, né? Olha que bonito Olha, eita Aí nós vamos tentar, às vezes a gente consegue pegar É, pelo menos um ou duas trairinha aí Para a gente fazer uma jantinha legal aí, né? Primeiro eu vou coletar a isca e a gente vai ver como é que vai ficar Então, estamos aí, né? Já estamos, já consegui pegar algumas iscas aí Camarão, uns barrigudinhos E nós vamos ali para tentar pegar uma trairadinha Aqui, ó Vamos usar outra fisgada aí Dona Marina já está indo para o meio do mato ali, ó E eu vou também para lá E vamos tentar, às vezes a gente consegue Vamos pegar aí na lagoa hoje Vamos testar, né? Às vezes a gente consegue pegar uma trairinha ali Para a gente jantar lá logo mais Vamos lá É, né meu povo? O que a gente não faz para ir em uma pescaria, né? Estamos aqui no meio do mato Agora está ali, ó Até agora nada Deu uma beliscadinha só Quase nada Mas Eu vou insistir que está cedo ainda, né? Vou insistir mais um pouquinho Porque a promessa é que aqui vai ter pelo menos Umas duas trairinhas boas Vamos esperar para ver Aí meu povo Ó, 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 ó Epa Agarrou Epa Eita Aqui, ó Tirei aqui, ó Trairinha Vou pegar aqui Pera lá Olha, ó Primeira Primeirinha já está aí, ó Não é muito grande, né? Mas Já dá para alegrar, né? Aí, ó Trairinha Aí, ó Massa Vamos continuar Agora estou animando Vamos lá Então a gente fica aí na expectativa, né? Chegar mais Peguei Vamos mostrar por enquanto Está por aqui Cadê? Está aqui, ó Não é grande Mas É uma trairinha, né? Aí, ó Trairinha Já está bom, já Para começar, né? Vou deixar aqui No meio de mato aqui E lansei ali de novo E deu uma puxadinha ali Mas não ferrou, não Mas vou continuar insistindo aqui Para ver Se a gente consegue aí Pelo menos mais uma Duas aí Para fazer uma fritada, né? Aí, meu povo Não deu para mostrar a vocês Que fiz Que anda tirando da água aí Mas olha aí, ó Mais uma Mais uma aí, ó Olha só Bonitona Mais uma Já é a segunda Já é a segunda Eu acho que já está começando A janta ficar pronta, hein? Vamos continuar aí Vamos lá Vou tirar do anzal aqui E ficar mais uma outra Fisca de lambaria aqui Vamos ver como é que vai ser Aí, na paciência Tem duas aqui Olha aí, ó Duas Na paciência Vamos lá Que Opa, parece que bateu Não, bateu não Na paciência Nós vamos devagarzinho Nós vamos pegar mais uma Segura aí Se Deus quiser Esperar aqui para ver Olha aí, ó Mais uma Essa agora é maior, ó Agora aqui Já foi maior, ó Bateu aqui Na carnada aqui De De Lambari Eu peguei um lambarizinho aqui Opa, a bicha está braba, ó Olha só Mas eu vou Vou tirar ela do anzal aqui Vê se dá para vocês verem aqui Ó A bicha tem uma bocuna De seu tamanho Tem que tomar cuidado Porque esse bicho aqui Quando morde Morde para valer Eu vou botar ela aqui Junto com as outras Aqui, ó Pegar a fieira aqui Aí o que eu faço Eu boto ela aqui por dentro Aqui, ó Tá aí na boca dela aqui, ó Tá Pronto Olha aí, ó Mais uma aí, ó E a fieira está ficando bonita aí, ó Graça da Deus É isso Vamos testar mais uma vez aí Para ver como é que fica Valeu Ó meu dedo aqui de sangue, ó Rapaz, a bicha é braba mesmo Aí vai estar tudo certo Eita Quase Quase que eu perdi a bicha aqui, ó Consegui pegar aqui Já estava que a gente tem Meio de mato aqui, ó Ali já é água Quase que eu perdi a bitero, ó Quarta Então, tá ficando mal, hein Peguei a quarta Então, meu povo Eu peguei um lambari aqui Peguei quatro traídas já, né E aí Eu vou Eu tô cortando, né Esse pedaço aqui, ó Não vai dar pra contar Então, eu vou mostrar pra vocês Eu vou cortar esse aqui em três Dá mais três riscos aqui Pra mim Ver se eu pego mais três traídas Então, eu vou cortar aqui E vamos testar aí de novo pra ver Então, eu quero ficar com a câmera ligada aqui um pouco Ver se dá pra... Ó, parece que tá batendo Vamos ver, hein Opa Vamos ver se vai bater Vamos ver... Deu uma puxada, mas parou Queria mostrar pra vocês ferrando Olha lá, tá batendo, ó Vamos ver se vai ferrar, hein Até agora, nada Acho que é pequena, né Olha lá Pequena Tá puxando muito devagarzinho Vamos esperar pra ver aqui Vamos ver Não afundou a boia É pequenininha, né Se não já comeu aí Acho que tá bom Vamos esperar mais um pouquinho Quem sabe não... Não bate mais uma aí, né Opa Olha lá Bateu Olha lá, ó Ó Ó Ó Ih, perdi Perdi Filmando Filmando aí Com a mão e com a outra Eu perdi a... A traíra Mas faz parte, né Vamos testar Tentar a pegada de novo Mas faz parte Pena que não deu pra vocês verem, né Caiu ali na água Não ficou ferrado direito Aqui, ó Com um pedaço aqui E... A pena, né Vamos tentar de novo Quero mostrar pra vocês Uma coisa bonita Olha lá, ó A lua Já tá ficando meio tarde Tá escuro já Então eu vou Encerrar por aqui Então, brutão da peste Eu te falei que hoje Eu ia pescar traíra E aqui, ó Não é grande coisa não Amigo Mas, ó Deu aqui quatro traíra Que já dá uma janta Aí, ó Tá vendo? E esse vídeo aí Tô dedicando a você aí, viu Você que gosta de pescaria aí, né, brutão Então, hoje foi Em sua homenagem A pescaria aqui Da... Traíra Valeu, amigo Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau